Ele deixou a infância humilde no interior do Brasil E partiu para tentar a vida na cidade grande Onde encontrou a paixão de sua vida e revolucionou a história de um país Da fundação do PT A luta contra a ditadura De líder sindical A presidente do Brasil Uma história de Lula George Clooney é Lula Um brasileiro Nunca antes na história desse país A luta contra a ditadura 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 A luta contra a ditadura